Segundo você, ele nunca ajudou financeiramente, nunca sustentou o filho que era dele. Mano, só metiu o pau no cara a vida inteira, que o cara fazia isso, que o cara fazia aquilo outro. O cara era o que, bandido? Não, pô. Não, porque... Mas só metiu o louco no maluco e na verdade, mano, nunca tesourava o cara, tá ligado? A mulher falar mal do cara é um forte indicativo, eu já falei que é um sinal de traição, a mulher fala mal do cara. Sim, esse bizu aprendi também agora. Se a mulher começa a falar mal do cara da faculdade dela, é um forte... Porque assim, a questão, o cara que consegue despertar emoção, as mulheres são emocionais, entendeu? Então assim, o cara que consegue despertar alguma emoção nela, a mulher não liga pro cara que ela não liga. Ela não sente nem raiva, nem porra nenhuma, nem gosta, nem nada, entendeu? Elas são emocionais. Se um cara é capaz de deixar a sua mulher puta, você fala, mano, sabe o que eu tenho que fazer pra deixar a minha mulher puta? Não é qualquer cara que deixa a minha mulher brava. E um cara com uma estranha consegue, esse cara tem alguma coisa. Mano, eu aprendi isso aí. Tanto que eu saí com a mina recentemente, a mina meteu o pau no ex. Eu falei, vixe, mano, é a mesma coisa, vai ser a mesma novela. Porque você só empurra o que tá te puxando. O que não te puxa, você tá aqui, ó. Se alguma coisa você tá fazendo força contra ela, quer dizer que ela tá puxando você de volta. Sim, mano. Então isso aí foi um bagulho que eu aprendi. Falou mal do ex, viado, pode saber que tem rolo aí. Você vai repensar dor de cabeça. É mais de leve. E amizade entre homem e mulher, qual que é a sua opinião? Não existe, mano. Não existe, eu acho, na parte da mulher. Mas do homem, não. Se a mulher for bonita ou gostosa, até a moral o cara vai pegar. Vai, se a mulher é bonita, não existe. Não existe. Eu entendi, você tá querendo dizer que, no caso, a mulher tem amizade com o homem porque ela não quer dar pra esse cara. Sim, pro cara ser feio, pro cara não fazer o tipo dela, tá ligado? Ela gosta só do tipo... Mas do homem não existe, mano. O homem sempre quer comer. Se a mulher dá brecha, fodeu. Vai, não é impossível. E aí também... Mesmo às vezes, se ele não quer, se a mulher quer, ela consegue forçar a ser apegada. Ela começa a dar as brechas, o cara... A mulher vem pra cima, o cara não vai falar não, nunca. E aí também tem esse detalhe, né? Querendo ou não, já foi frequentar a sua casa. Frequentava. Ia lá e tal. Embora ele estando casado também, vocês saíam de casal e tal. Sim. Tá ligado? E ele se separou quando? Cara, ele se separou... Eu nem lembro, mano. Mas foi uns dois meses antes de mim. Caralho! Foi perto. O bagulho foi instantâneo, velho. Foi. Dois meses antes dele, o Jeffão se separou. Aí começou a dar em cima da mulher lá no Instagram. Aí veio a treta, depois veio o final. E aí já, na sequência, engatou o negócio. Tá ligado? Foi um bagulho louco.